O Cristal, quais são as informações desse motorista? Silvier, a princípio, as informações que a gente colheu ali, quando nós chegamos no local desse acidente, o corpo de bombeiros ainda estava lá, é de que o motorista, ele estava descendo essa avenida, né, e teria perdido o controle do veículo por causa de uma aquaplanagem. É o que acreditam até então, porque vai ser investigado, mas ele teria passado por uma aquaplanagem e perdeu o controle do veículo e caiu aí nas margens do Ribeirão Anicuns. Segundo relatos aí do bombeiro, a sorte foi que o local que ele caiu, né, o local que ele perdeu o controle e chegou a cair, foi bem no início da ponte, então tinha, ainda não era bem no rio, né, teve ali um espaço, ele caiu de bico e tombou o carro, né, as três pessoas que estavam dentro do carro, o motorista de aplicativo e dois passageiros, teve ferimentos leves, foram socorridos pelos bombeiros, encaminhados para o hospital. O carro estava aí, o tenente até me falou, falou assim, olha, vai dar trabalho para tirar esse carro daí, porque o guincho sozinho agora não vai conseguir, mas graças a Deus, ninguém ferido gravemente e nenhuma vítima fatal, né, Silvie? Nós temos, inclusive, a entrevista que eu fiz aí com o tenente, nós vamos ver o relato dele mais especificamente sobre esse acidente, Silvie. Foi um veículo que estava de aplicativo Uber e tinha dois passageiros, e ele perdeu o controle, estava chovendo muito, provavelmente pode ter acoplanado, e vindo a capotar aqui, próxima à cabeceira da ponte. Dois passageiros mais motoristas já estavam fora, contusões leves e ele sentindo só dor na coluna. Pois é, Silvie, eu fui aí, né, estava pessoalmente aí, fazendo essa entrevista e vi, e olha que o susto que eles devem ter passado foi grande, porque é muito alto, o local onde o carro caiu foi muito alto, estava chovendo na hora, então o susto aí, mas graças a Deus, ninguém ferido gravemente. Oi? Não, gente, segura essa imagem para mim, Cleberson, segura, eu preciso do pneu. Gente, o pneu está careca, eu não dirijo, o cinegrafista estava lá, me mostrou esse detalhe aqui agora que eu não tinha percebido, pneu careca com água, a pista é um quiabo, realmente vai deslizar, não precisa nem de acoplanagem não, Cristão. Aí fica tenso, né, Silvia, e o susto que eles passaram. Olha, e susto não, porque vem cá, a gente anda de aplicativo, pouquíssimas pessoas, eu falo por mim mesma, eu quase praticamente não coloco o cinto de segurança, então é até irresponsabilidade minha falar isso, a maioria das pessoas não usa cinto de segurança, esse pessoal primeiramente poderia ter voado do carro, ter morrido lá fora, e desse jeito quebrado o pescoço. Então, assim, foi muita sorte disso. Não posso afirmar que foi por conta de um pneu careca que isso aconteceu, porque tem uma perícia que vai detalhar o que de fato provocou o acidente, mas só o pneu careca, se fosse para falar uma causa, estaria aí a causa. Ô Silvia, eu não sei se a gente, acho que a gente pode se chamar de sorte também, né, a sorte, como o tenente disse ali para mim, é que o local onde ele caiu ali no início da ponte, porque se ele cai mais para frente, ele teria caído dentro do rio, e a correteza aí no rio estava bem forte, viu? É Deus, é Deus, Deus segura. Deus segurou, falou, ó, não é hora de vocês, não, vai na paz, vão na paz. Obrigada, Cristal, inclusive você também, vai na paz.